Se vocês tiverem mais um vídeo aqui hoje, vai lá o vídeo Robin Hood, disse que você ouviu Então, aqui a gente tem uma aqui festa Que a gente tem que acertar aquela casa Então, eu vou acertar Porque eu fiz um passejamento E vou lá Um, dois Tem a bonidade para mim, tem a bonidade para o meu pai Vamos ver Quick Pedrosimo's coming What's the lock, wait Eu vou acertar Eu vou acertar Eu vou acertar Eu vou acertar Ok, a gente vai acertar o meu filho Ok, vai, vai, rápido, rápido Wow, gente Uma vez mais Você está pronta? Ok, terminou Não, não, você está pronta